Muito bem, gente. Aconteceu algumas coisas inusitadas em entrevistas. Sim, de vez em quando acontece. Eu imagino que você com mais experiência deve ter passado por alguma coisa. Já, já. Eu já levei uma estilingada na testa numa entrevista. De vez em quando isso acontece. E aconteceu com a Simone também, mas essa eu nunca tinha visto. O entrevistador, um radialista, dormiu. Ele cochilou na entrevista. Eu não sei se estava muito boa a entrevista, se era muito cansaço, não sei o que foi. Mas ele cochilou. Olha só o que aconteceu. E... Eu tenho... dormiu. O Chica dormiu. Deixa ele, carinho. Gente, ele ficou um pouco constrangido ali no momento, mas depois ele... Levou numa boa, todo mundo começou a rir, se divertir com a história, né? Mas você vê, ela que percebeu, ele deu uma roncadinha assim, ó. Eu acho que é a pior parte, acordar com o próprio ronco, sabia? Mas não foi. Ela olhou pra ele e falou, dormiu? Todo mundo começou a rir. Levou aquele baita susto. De constrangimento. Ei, Simone. Meu, Simone. Então, vai fazer para a 피, mole. Se alimenta com a Familiar dos Es Corpsos.